Antônio estava preso em um turbilhão de emoções. Após uma aluna novata conseguir fazer uma bagunça em sua vida, com seu charme e beleza. Em meio a muitos questionamentos, o que mais pesava era? Será que realmente o amor tem idade? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Antônio percebeu imediatamente a presença da simpática morena sentada na última fileira do auditório. Ele estava ministrando sua aula, e vez ou outra, seus olhos se cruzavam com o olhar penetrante da jovem no fundo da sala. Será que é aluna nova? Pensou, enquanto tentava lembrar o nome daquela moça que o encarava intensamente. Antônio conhecia quase todos os alunos pelo nome, especialmente os que tinham dificuldades e os que tiravam notas baixas, mas aquela garota parecia ser uma completa desconhecida. Após o término da aula, o professor Antônio organizou seus materiais e os guardou na pasta. Observou os estudantes saindo do auditório, notando que nenhum deles ficava para fazer perguntas ou para conversar com ele, todos apressados em seguir suas rotinas, sem chamar a atenção do professor. Apenas a morena, que estava sentada na última fileira, caminhava lentamente em direção à saída, como se esperasse o momento em que ficaria a sós com ele. Antônio ficou tenso. Agora que via claramente o rosto da garota, notava como ela era atraente. Parecia ser um pouco mais jovem do que ele, talvez uns 20 anos mais nova, e tinha uma beleza natural que contrastava com a de sua esposa, Creuza. Cabelos longos e negros, olhos escuros, lábios carnudos, sem nenhuma maquiagem. Era raro encontrar alguém que valorizasse sua beleza natural sem recorrer a cirurgias plásticas ou cosméticos. Interessante, pensou Antônio. Você tem alguma pergunta? Ele se dirigiu à estudante, percebendo que ela hesitava entre sair ou conversar com ele. Eu escutei toda a sua aula, mas não consegui pensar em nenhuma pergunta, disse a garota, tímida, com um sorriso constrangido. Você explicou tudo de forma tão clara e interessante que não me ocorreu nada para perguntar. Antônio ficou vermelho. Era a primeira vez em seus anos de carreira como professor que recebia um elogio de uma aluna. Claro, ele era elogiado pelos colegas e valorizado pela administração, mas os estudantes normalmente tinham dificuldade em absorver suas explicações, e poucos se destacavam. Aquela garota o surpreendeu com suas palavras gentis. Ele não pôde deixar de se sentir valorizado. Bem, isso é novidade para mim, respondeu ele, sorrindo levemente. É muito agradável ouvir essas palavras de uma aluna que vejo pela primeira vez. Sim, estou aqui apenas há uma semana. Meus pais se mudaram de outra cidade, e eu vim junto para estudar na sua universidade e continuar minha educação superior, explicou a garota. Você gosta da nossa cidade e da universidade? Perguntou Antônio, curioso, enquanto disfarçadamente admirava a jovem que lhe disse coisas tão agradáveis. Ainda estou me acostumando, mas, no geral, estou gostando de tudo, especialmente da sua aula, respondeu ela. Antônio ficou ainda mais embaraçado. Com quase 50 anos, ele não imaginava que ainda pudesse ser afetado daquela maneira, especialmente por uma aluna de 20 anos que simplesmente elogiou sua aula. Seu coração estava agitado, querendo continuar aquela conversa interessante, mas os estudantes de outro curso já estavam entrando na sala para a próxima aula. Qual é o seu nome? Perguntou Antônio antes que ela saísse. Laura. Laura Boaventura, respondeu a garota. Antônio memorizou o nome. Era bonito, sonoro, inesquecível, assim como sua dona. Ele definitivamente havia gostado daquela jovem, embora não fosse de seu costume demonstrar ou sentir simpatia por seus alunos. Em casa, Antônio estava em um estado de devaneio. Sua esposa, Creuza, olhava para ele curioso enquanto arrumava a mesa. Antônio, você está em outra dimensão hoje? Perguntou ela. Antônio estremeceu e olhou para a esposa. Eles estavam casados há quase 30 anos, mas só naquele dia ele olhava de um jeito diferente, notando o quanto ela havia envelhecido. Rugas e cabelos grisalhos, que ele não tinha percebido antes, agora eram evidentes. Ele também não era mais jovem. Sem responder a esposa, Antônio foi ao banheiro e olhou seu reflexo no espelho. Parecia ter realmente 49 anos. Os cabelos ralos, fios grisalhos, a barriga proeminente e a pele flácida no pescoço. Não era mais o jovem que ele costumava ser. Você está envelhecendo, meu caro, disse ele ao seu reflexo. Depois, apagou a luz do banheiro e voltou para a mesa. Tentou afastar os pensamentos sobre a jovem estudante, conversando com a esposa sobre o dia que passou, discutindo a vida da filha, que agora morava sozinha, e combinando de visitar os pais de Creuza no fim de semana para levar mantimentos. Em meio às conversas cotidianas, Antônio acabou se esquecendo de Laura, até que ela se fez lembrar na aula seguinte. Naquela aula, Laura estava sentada na primeira fileira, escutando atentamente e anotando tudo em seu caderno. Seus olhos fixos em Antônio o deixavam nervoso, fazendo sentir que o chão estava desaparecendo sob seus pés. Como alguém podia ser tão bonita? O professor se sentia perdido, tentando manter a compostura. Há muito tempo não sentia algo assim. Ele tinha a impressão de que todos os estudantes, desde o relapso Pedro, até a dedicada representante de turma, Camila, percebiam que Antônio estava encantado por uma aluna. Agora que todos os pensamentos de Antônio estavam focados, não na aula, mas diretamente em uma estudante com olhos negros e penetrantes, ele sentia o coração bater descontroladamente no peito. O que está acontecendo comigo, pensava ele, sentindo-se como há mais de 20 anos, quando se interessou por uma colega de trabalho chamada Viviane. Ela era casada, mas estava disposta a ter um romance no ambiente de trabalho. Viviane era da mesma idade que Antônio, mas Laura era quase 30 anos mais jovem. As lembranças de Viviane trouxeram uma certa lucidez. Naquela época, por mais que Viviane tentasse seduzi-lo, nada aconteceu. Creuza, sua esposa, estava grávida, e Antônio, um homem honesto e fiel, decidiu que não poderia atrair a esposa. Aos poucos, ele se acalmou, afastando os pensamentos sobre a bela Viviane, outra morena de olhos penetrantes. A história parecia se repetir, e isso assustava Antônio. Depois da aula, Laura se aproximou dele com seu caderno e uma dúvida. — Professor Antônio, tenho um problema. Descobri que meu professor na outra cidade não levava matéria a sério e não me ensinou adequadamente. Preciso de ajuda. O coração de Antônio disparou, e depois afundou no peito. — E o que posso fazer por você, Laura? Posso fornecer uma lista de livros, sugerir fontes na internet? Ela sorriu, e o sorriso dela fez a cabeça de Antônio girar. — Não, não é isso. — Eu posso fazer isso sozinha. — Preciso da sua ajuda. — Preciso especificamente de você. Aquela frase foi tão poderosa que Antônio não conseguiu resistir. Ninguém jamais lhe disse algo assim. Claro, ele era necessário para sua esposa, filha, mãe no trabalho, mas ninguém jamais usaria aquele tom, aquele olhar, aquele toque leve na mão. — Eu não entendo, balbuciou ele, guardando seus papéis na pasta. — O que devo fazer? — Estudar comigo, fora do horário de aula, riu Laura. — Por um pagamento adicional, é claro. Pode ser na universidade ou na minha casa. O coração de Antônio quase parou. Ele olhou para Laura e percebeu que estava perdido. Apaixonou-se, aos quase 50 anos, por uma jovem 30 anos mais nova, mais nova até que sua própria filha. Que vergonha e que doçura cresciam dentro dele. — Acho que isso é possível, disse ele, tentando manter uma aparência séria e profissional. Mas precisamos definir um horário. — Definiremos, disse Laura, retirando sua mão da dele, como se o leve toque que encheu Antônio de calor e euforia nunca tivesse ocorrido. Ele ficou parado, observando-a sair, quase não percebendo a multidão de estudantes entrando na sala. Naquela noite, ele mal comeu. Creuza, preocupada, tocava sua testa, fazia perguntas, mas Antônio só queria se deitar, dormir e sonhar com Laura. Ele foi ao banheiro, olhou para o espelho mais uma vez, deu de ombros e foi para a cama. Ficou lá por muito tempo, olhando para a escuridão, lembrando-se do rosto da garota cujo olhar fazia seu coração bater descontroladamente. O primeiro encontro individual com Laura aconteceu em um pequeno laboratório de química. Era apertado e não muito confortável, mas Antônio e Laura estavam bem próximos, e ele adorava isso. Observava os longos dedos dela folheando as páginas do livro, respirava o cheiro dos cabelos que caíam sobre os ombros dela e apreciava cada minuto ao lado daquela jovem e bela garota. Ele se sentia jovem e bonito, apesar de seu reflexo no espelho dizer o contrário. Você explica tudo tão bem, repetiu Laura. Gosto tanto do seu método de ensino. Tudo fica claro e compreensível. Eu nunca tinha visto uma matéria assim. Queria que todos os professores fossem como você. E novamente o leve toque da mão dela, que enviava um choque pelo corpo de Antônio. Ele não queria voltar para casa depois desses encontros. Sua esposa parecia velha e pouco atraente, enquanto Laura estava sempre presente em sua mente, fresca e deslumbrante. Antônio se sentia perdido, mas, ao mesmo tempo, justificava seus sentimentos. Toda a minha vida eu fiz tudo certo, pensava ele, irritado consigo mesmo. Agora tenho essa moça nova ao meu lado, e não estou fazendo nada de errado. Apenas admiro e aproveito sua presença. Isso não é crime. É apenas uma recompensa por todos os meus esforços. Creuza, no início, fazia perguntas, mas depois parou de se interessar pelo que estava acontecendo com seu marido, como se tivesse adivinhado algo. Antônio, no entanto, não se importava. Ele estava como um trem fora dos trilhos, correndo em direção a um precipício. Um dia, a filha deles, Carla, veio visitá-los. Contou longamente sobre seu novo emprego, como era morar sozinha, e trouxe mantimentos comprados com seu próprio dinheiro. Pai, como estão as coisas no trabalho? Perguntou ela, casualmente. Antônio ficou nervoso por conta da pergunta de sua filha. Tudo como sempre, respondeu ele, mas ao ver o olhar de sua esposa, percebeu que foi Creuza quem pediu para Carla fazer aquela pergunta e observar sua reação. Ah, essa astúcia feminina, pensou ele, desconfiado. No entanto, mesmo enquanto suas suspeitas se confirmavam, Antônio não podia deixar de sentir uma pontada de culpa. Ele sabia que Creuza tinha razão para estar preocupada. O comportamento dele havia mudado, e não era só a família que percebia. Ele próprio sentia o peso da duplicidade, um peso que tornava cada momento com Laura simultaneamente doce e amargo. Com Laura, as coisas pareciam normais. A garota realmente parecia interessada na matéria e na maneira como Antônio ensinava. Mais de um mês havia se passado, e tudo seguia como no início. Antônio estava convencido de que talvez seus sentimentos fossem unilaterais e que Laura só estivesse interessada em aprender. Porém, tudo mudou repentinamente durante uma aula individual. Laura o puxou e o beijou apaixonadamente. Antônio, num primeiro momento, não entendeu o que estava acontecendo, mas logo foi dominado por uma alegria insana. Ele pensou que havia se enganado sobre a simpatia de Laura, mas não estava errado. Foi um beijo mágico, incrível, e após aquele momento, seus lábios queimavam de excitação. A partir desse dia, o relacionamento entre professor e aluna mudou de nível. O sentimento de culpa e a sensação de estar fazendo algo errado foram suprimidos pela euforia e pelo desejo. A cada encontro, Antônio se sentia mais jovem, mais vivo, como se Laura tivesse trazido de volta a paixão que ele pensava estar perdida para sempre. No entanto, a euforia não conseguia apagar completamente o medo e a culpa que se instalavam em seu coração. Cada vez que olhava nos olhos de Laura, ele sabia que estava se aprofundando em um caminho do qual seria difícil retornar. Antônio convidou Laura para um café, e foi a primeira vez que saíram juntos. Ela passava o tempo todo rindo e elogiando-o. Como ele gostava de ser admirado por ela! Isso era incrivelmente embriagante. Laura era espirituosa e cheia de vida, suas risadas encheiam o ar com uma melodia contagiante que fazia o coração de Antônio bater mais rápido. Ele se sentia rejuvenescido ao seu lado, como se todo o peso dos anos tivesse desaparecido. Aqueles momentos juntos no café eram como um sonho do qual ele não queria acordar. No entanto, sempre que retornava para casa, a realidade o atingia com força. Creuza, sua esposa, notava a mudança nele, mas parecia não querer confrontá-lo diretamente. A tensão em casa aumentava, e Antônio sabia que não poderia continuar assim indefinidamente. O medo de ser descoberto por Creuza ou por seus colegas de trabalho crescia a cada dia, mas ele estava preso em uma rede de emoções conflitantes que o impediam de tomar uma decisão clara. Mas, dias depois, ao voltar para casa, ele encontrou Creuza, chorando por causa de sua filha. Creuza, o que aconteceu? Perguntou ele, tentando manter a calma. Diga, Creuza, o que houve? Creuza, com os olhos cheios de lágrimas, revelou. Carla está namorando seu antigo colega, o Wilson. O que? Antônio franziu a testa. Como assim com o Wilson? Ele tem 50 anos. Exatamente, respondeu Creuza. Ele é quase 30 anos mais velho que ela. Carla diz que é sério, que eles querem se casar e já estão morando juntos. Pode imaginar se tiverem filhos? Ele terá mais de 60 anos quando o filho tiver 10, disse Creuza. Antônio não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele sentiu como se o chão estivesse desabando sob seus pés. A ideia de sua filha com um homem tão mais velho perturbava profundamente, mas ao mesmo tempo, ele não podia deixar de perceber a hipocrisia de seus sentimentos. Afinal, ele próprio estava envolvido com Laura, que era muito mais jovem. Essa percepção o atingiu com força, e ele ficou ali, atordoado, tentando processar tudo. Antônio, fale com ela, pediu Creuza. Antônio pegou o telefone e ligou para Carla, mas ela não atendeu. Ele andava pela casa, nervoso, imaginando sua filha nos braços de seu antigo colega. Finalmente, Carla retornou à ligação. Pai, o que foi? Mamãe te contou, né? E daí? É minha vida. Eu vivo como quero, disse Carla, um pouco afrontosa. Quer se encontrar para conversarmos? Perguntou ele. Sim, estou indo para um restaurante com o Wilson. Venha. Antônio se aprontou rapidamente. Ao chegar no restaurante, viu Carla e Wilson juntos. A cena parecia absurda, como se sua filha estivesse ao lado de seu pai. Wilson, grisalho e ligeiramente acima do peso, parecia fora de lugar. Olá, Antônio, disse Wilson, estendendo a mão. Antônio, mecanicamente, apertou A, notando as manchas da idade na pele de seu antigo amigo. Preciso ir, tenho trabalho a fazer. Disse Wilson. Conversem. Ele saiu, deixando Antônio e Carla sozinhos. Você acha que pessoas com uma diferença de idade de 30 anos ficam bem juntas? Perguntou Antônio. Que pergunta estranha. Claro que não, não fica nada bem juntas. Veja bem, eu sou jovem e bonita, e ele é um velho, disse Carla, zombando. Não é correto quando uma jovem bonita está com um velho, disse Antônio, enquanto se dava conta da situação e ficava perplexo. O que sua filha queria dizer? Ele olhou para Carla, tentando entender a mensagem oculta em suas palavras. Diga claramente, Carla. Tem algo que você quer dizer? Perguntou ele. Sim, pai. Todo mundo na universidade zomba de você. Meus colegas dizem que você está apaixonado por uma jovem estudante. E para confirmar isso, mamãe comentou que você está nas nuvens, e eu mesma vi você com ela. Claro, ela é jovem e bonita, mas você já se olhou no espelho? A sinceridade de Carla foi como um balde de água fria. Antônio se viu confrontado com a dura realidade de suas ações. Ele não era diferente de Wilson, e a percepção de como ele era visto pelos outros o deixou devastado. Antônio ficou em silêncio, preocupado com outra questão. Você está realmente com o Wilson? Perguntou ele. Carla riu. Não, pai. Eu pedi ao tio Wilson para fingir, só para ver sua reação. Mas você gostaria se eu estivesse com alguém assim, dormindo com ele, tendo filhos dele? E não se esqueça, você tem uma família. Tem uma esposa que ficará devastada se souber que você tem um caso, disse Carla. Não há nada sério. É um engano. Eu sou um velho que criou uma fantasia e acreditou nela, disse ele, tentando amenizar. Carla falou com uma clareza e maturidade que deixou Antônio surpreso. Ele percebeu que sua filha, apesar da brincadeira cruel, estava tentando abrir seus olhos para a verdade de suas ações. O impacto das palavras dela foi profundo, deixando Antônio refletindo sobre suas escolhas e sobre o que estava construindo com Laura. Pai, não destrua a vida da garota. Não destrua a vida da mamãe. E não destrua a sua. Isso não terminará bem. Você viu como é repulsivo e sujo. Minha intenção foi apenas mostrar como isso parece de fora. Antônio ficou em silêncio, mas interiormente, ele estava acordando para a realidade. Ele percebeu que estava em um caminho autodestrutivo, e que suas ações não trariam felicidade para ninguém envolvido. A dura verdade era que ele precisava tomar uma decisão, e rápido, antes que fosse tarde demais. Antônio levantou-se da mesa do restaurante com um novo propósito. Ele sabia que precisava conversar com Laura, e principalmente, precisava ser honesto com Creuza. A jornada para reparar o dano causado seria longa e difícil, mas ele estava determinado a fazer o que era certo. Ele saiu do restaurante sentindo um peso enorme, mas também uma clareza que não sentia há muito tempo. Creuza vai perdoar essa atitude? Você já se encontrou em uma situação em que suas emoções conflitavam com sua lógica? Já passou por um momento de sentir uma culpa insuportável? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.